Olá irmãos, olá amigos que acompanham o nosso trabalho aqui no Facebook, no Youtube Hoje, honra imensa, estamos recebendo aqui nosso amigo, nosso irmão O Marquinho, como a gente chama aqui O Prato é meu, meu amigo O Marquinho da dupla Marcos e Deise E ele vai contar aqui, bem rapidamente, brevemente aqui pra gente Como começou a dupla, né Marquinho? Como é que foi a ideia que vocês começaram a dupla, você e a Deise? Amém Então meus amados, a paz sim pra todos Pra mim, mas é um prazer estar aqui na casa dos meus amigos Dueto Eli, Eli e Reginaldo A dupla começou praticamente, já tem dois anos É dois anos Mas antes da dupla, já existia o Marcos Valentim Eu, o Marcos passou 18 anos cantando sozinho E dois anos com a dupla A dupla surgiu através do vídeo mais profundo que o Marcos Que aconteceu e o povo estava convidando a dupla Que via dois cantando Pô, quero os dois Mas até então a dupla não tinha sido formado Aí o pessoal ligava pra mim, eu quero o dueto aqui, na igreja Eu falei, mas não tem dueto Não tem nada formado Aí eu falei com a Deise, a gente vai ter que formar a dupla Marcos e Deise Vai acabar comigo, né? Vai lá Existe branco no mundo Existem mágoas e dor Porque o mundo não tem o eterno consolador Mas eu não me canso de dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Foi através desse hino que bombou na internet Aí eu falei, Deise, o povo, o pessoal está me ligando, convidando os dois Que até então era o Marcos Valentim Aí a Deise não, então vamos formar E eu quero mandar um forte abraço A Deise não está aqui porque a Deise está em Portugal Beijão pra Deise Nosso vídeo, esse vídeo, foi parar lá em Portugal Aí Portugal chamou a gente pra cantar Nós fomos pra lá, ficamos lá E quando foi pra voltar, a Deise ficou lá Está muito bem lá, está feliz lá Está cantando Ah, então a dupla acabou? Não, não Continua A gente já está gravando agora A distância, mas só impede de a gente estar junto aqui Mas não impede de a gente estar gravando música nova Vídeo novo Mas mesmo que vem, sai Sai músicas novas Então, só esperar Amém? Amém, benção, irmão Muito obrigado pela presença aqui pra gente Amado, eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Edo Esse do Edo está se expandindo pelo Brasil Eli e Reginaldo E só curiosidade antes de encerrar A gente fez um vídeo cover Foi verdade, é Marcos e Deise Está lá na internet E aí começou a crescer Está lá na internet E o Reginaldo também através do Marcos e Deise Procura lá Cover Mais profundo que o mar Aí você vai achar os dois cantando Foi maravilhoso A joia Fica com Deus, gente Meu amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso de dizer ao mundo Meu amor de Jesus é profundo Que é o meu amor de Jesus é profundo E aí as águas do mar E aí as águas do mar Que é o que eu vou mostrar E aí as águas do mar E aí as águas do mar